Mais de mil litros de óleo. É tudo isto que os alunos da Escola Municipal Professor Edir Fraia arrecadaram em um mês. Nós conseguimos arrecadar muitos óleos, que até a nossa escola foi a de Poços de Caldas, a que arrecadou mais óleo aqui, né? Porque eu acho que sem essa campanha, nossa vida não pode ser ir da água abaixo, entendeu? Porque você não pode desperdiçar um óleo que você jogou ali, usou e jogar dentro da pia para depois ser descartado. Conscientização é o mais importante, porque se for imaginar quanto óleo que a gente arrecadou, porque a escola que mais arrecadou, se for imaginar todo esse óleo que a gente pegou indo por água abaixo nos salos, nas pias sendo descartado errado, ia acabar com o meio ambiente, porque ia acabar com os nutrientes da terra e ia contaminar a nossa própria água que a gente está bebendo. Eles bateram de porta em porta, entregaram as garrafas pets e ainda tiveram o cuidado de colocar frases de conscientização em cada uma delas. Frases ótimas, né, que a gente colocou, todo mundo ajudou bastante, a gente pegou, colocou frases em todas as garrafas para conscientizar mesmo, né? Todo óleo que poderia ser descartado na natureza e provocar sérios danos ambientais, agora será reaproveitado. Uma parceria das escolas municipais de poços com a Cooper Gore, cooperativa de reciclagem de óleos e resíduos de poços. É, é muito importante, porque a gente faz um trabalho de conscientização ambiental junto com os professores das escolas. Nós temos coletores em todas as escolas municipais e a Edir Frey é uma escola que se destaca, eles fazem um trabalho muito bonito aqui de conscientização ambiental junto com os alunos, os professores abraçaram a causa, então a gente está tendo um resultado muito bom. O que antes era usado para fazer sabão, agora irá se tornar biocombustível. O sabão foi logo no comecinho, mas ele é muito poluente também, nós não temos licença ambiental para estar fabricando sabão, então a gente só faz, recolhe ele, filtra e passa para uma empresa de biocombustível. Olha, espero que esse trabalho não termine aqui, né? Agora a gente está começando a ver um pouquinho do resultado. É um trabalho de firmiguinha, mas esperamos atingir tal da comunidade, né? Estamos vivendo um momento de seca, né? Então os alunos estão bem conscientizados, as famílias, da importância também de se reciclar o óleo, né? Falando um pouquinho também na campanha da falta de chuva também, pela seca, da campanha d'água. Então a gente trabalha muito em conscientização com os nossos alunos e esse trabalho se estende a toda a comunidade. Então a gente trabalha muito com os nossos alunos e esse trabalho se estende a toda a comunidade.